As sementes de mamão devem ser enterradas sob 1 a 2 centímetros de camada de terra. Lembre-se também de deixar a terra sempre úmida e colocar esse seu vaso num local luminoso. Cerca de duas semanas depois você terá germinação e depois de um mês a dois meses terá um resultado parecido com esse. Bom, gostou do vídeo? Deixe aquele like, faça um comentário e caso seja novo, se inscreva no canal. Aqui no canal é assim, vídeos rápidos e informativos para valorizar o seu tempo. Um grande abraço, até a próxima!